Música Ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação entrega acordo com a Naba Mobilidade e a Espaço Cplp da Secretaria Executivo Cplp E a Laurence Noura Senhito Fulanzuinho, Ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação a Soro, o Secretário Executivo Cplp, Zacarias Albano e a Lisboa E a Soro Mutuné Adalziza Magno entrega acordo com a Naba Mobilidade e a Espaço Cplp nebesai ou na prioridade do governo Timor-Leste Niam Badarito bela e facilita a circulação entre nação-membro Cplp Timor-Leste retém benefícios da implementação do seu acordo também se cria oportunidade do Ion e a área de turismo, saúde, educação, desporto ciência na área econômica e empresarial Um momento muito especial, tenho a honra de receber o Sr. Ministro de Negócio Estrangeiro da Cooperação do Pão e Timor-Leste que veio fazer o Ion e o Santo, um instrumento da ratificação da cooperação de mobilidade e não quero dizer mais nada que neste momento a Sra. Ministra também fazer a sua declaração particularmente nesta fantasia autónoma, portanto, a nossa primeira Sra. Ministra, o Pão e Timor-Leste, hoje em dia de 7 de junho de 2022, do Oeste de Triângulo, junto com o Secretário Executivo da Cplp um instrumento de ratificação do acordo sobre a mobilidade entre os Estados Unidos da Cplp. Este acordo é uma das prioridades para o governo de Timor-Leste, uma vez que permite desenvolver o custo da cruz, a acentuação dos povos e das comunidades dos países da língua portuguesa. Timor-Leste será beneficiado na implementação deste acordo, uma vez que permitirá criar unidades nas diversas áreas como o turismo, a saúde e a educação, o desporto, a ciência e área económica e empresarial e contribuir para o desenvolvimento e melhoria a comunidade da vida no país, junto da comunidade dos países da língua portuguesa, reunidos e realizados pela nossa língua, cultura e história. Esperamos que juntos conseguimos lograr os conseguidos da Cplp. A Cplp.